Para, 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 para. Para, para, para senhoras e senhores! O Brasil vai parar hoje porque teremos no Foi Mau o João Kleber. Não só o apresentador que eu amo, mas um dos maiores nomes do humor. Você vai entender por quê. Eu falei, não vou voltar para São Paulo sem falar com o Checo A begins. Fiquei no Rio de Janeiro dois meses morando na praia. Na praia. Para, 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 para. Teremos também ela, a minha amiga Bia Napolitano. Eu sou muito fã desse cara, eu sou muito fã desse cara. Quem é Bia Napolitano? Um dos maiores fenômenos que tem hoje na internet. A rainha dos xavecos, engraçadíssimo. Vem aqui, Frila. Frila vai tirar a máscara e ele vai revelar quem ele é. Uber, vem cá, vem cá, vamos brincar um pouquinho com o Uber, vem cá, vem cá, vem cá. E aí, Frila, tá bem? Tô bem, eu tô tranquilo, cara. Ô, divulga aí o teu, qual que é o teu Instagram? Frila do mal, cara. Frila do mal. Tive uma ideia aqui, Gui, diretor, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Eu tive uma ideia. Pessoal, o seguinte, a nossa convidada tá muito atrasada na maquiagem. A gente vai inverter, a gente vai botar o Desvendando Cozinhas agora e a gente fica pra depois. Vamos fazer assim? É isso, é de melhor. Estão com vocês, Desvendando Cozinha, Raul Lemos, vamos lá. Bom, tamo de volta e não chegou ainda a convidada. Vamos botar outra coisa? Um que é bom, Deadpool Pagodeiro. Com vocês, Deadpool Pagodeiro! Quer ver uma coisa que rinde muito, que dá muito barulho, assim, bafafá na TV? Tem uma pegadinha e a gente fica comentando ela. Vai, põe a pegadinha aí. Tipo um vídeo cacetado. Que delícia! Eita, olha só, olha só! Ele é maluco! Vai cair da moto, vai cair da moto! Uuuuh, caiu da moto! Vamos fazer a dancinha! Ih, ele não vai fazer isso! Ele não vai fazer isso! Ih, que atrapalhado! Vamos lá, o que mais da audiência? Vamos lá, faz uma dancinha aí, do Tik Tok aí, que dá audiência. Uma dancinha do Tik Tok e da audiência no Tik Tok. Coloque aqui no... Será que dá? Vai se tratar, garota! Não tem uma dessa? Como é que é? Faz aí. Não sei. Vai se tratar, garota! Vai se tratar, garota! Doze molas! Vai se tratar, garota! Vai se tratar, garota! A minha roda! Doze molas! Que música é essa, não? É, tá bombando ainda, garota! Tá bombando! Chegou! Chegou! Já entra, já senta, vambora! Já chegou! Senhoras e senhores, infelizmente, terminou o programa agora. A Bia acabou de chegar, mas, hein, você quer falar alguma coisa, só um recadinho? Um grande beijo pro meu pai e pra minha mãe, especialmente pra você, Maurício. Obrigado! Essa foi Bia Napolitano, senhoras e senhores. João, eu preciso falar um negócio pra você. Diga lá. Esse daqui é o máximo que a minha produção conseguiu. A gente não tem muita verba. Mas, assim, eu queria mostrar, eu falei, Thaís, vamos falar que o João aqui é muito especial, porque pra mim você é uma aula da TV e a gente conseguiu, nessa verba, a gente demitiu um editor e comprou um bolo. Então, obrigado! Você tá preparado pra ser presidente do Brasil, assim? Você me deixou com a pulga atrás da orelha naquele dia, né, meu? Ô Maurício, você tá maluco, meu? O quê? Com os donos da emissora ligando pra mim, dizendo, pô, eu vou ser candidato a presidente da república. Você tá doido? Eu vou ser candidato a presidente da república? Não, porque a gente achou que seria interessante, porque a gente TV é a única emissora que não tem um cara pra lançar. E você é o melhor daqui. Não, mas eu não vou lançar candidato a presidente da república, meu. Nem vice eu tenho, meu. Como é que eu vou ser candidato se não tem vice? Eu vou ter apoio de quem? O Amaury Jr. é uma boa, né? O Amaury Jr. é ótimo. E qualquer coisa tem o Otávio Mesquita também. Não, não, não! Você tá louco? Eu vou ser candidato a presidente de coisa nenhuma, rapaz. Já teve um JK, né, meu? O cara criou Brasília, né? Onde que a gente pode escolher aí uma cidade pra fazer a capital? Porque em Brasília o negócio tá complicado. Eu não iria pra Brasília, não. Não. Uma opção podia ser Osasco. Osasco, que aqui do lado. Do lado. Ia demorar pra fazer a manifestação, porque o trânsito não ia deixar. A Castelo não ia deixar. A Castelo não ia deixar. A Castelo não ia deixar. Tem tudo. Você tem o quê? Quase 30 anos de carreira? Quarenta e pouco. Quarenta anos de carreira. Nunca surgiu a oportunidade de ser um deputado federal? Sim. Fui convidado. Fui convidado pra ser vereador, deputado federal, deputado federal. E ia chegar lá. Ia começar a pegar no pé. Os caras não deixavam eu lá uma semana, né, meu? Sim, sim. É verdade. Então eu vou pra outro assunto, né? Depois que você substituiu Chacrinha, você tá preparado pra substituir o Thiago Leifert lá no BBB? Ah, muito bom. Já saiu esses boatos aí. Muito bom. Primeiro que eu tô muito bem aqui na RedeTV, tu? Graças a Deus. Inaugurei essa emissora. Eu sou feliz aqui na RedeTV. Óbvio, a Globo foi a emissora que eu agradeço muito da minha vida. O Boninho, principalmente. Eu sei que o Boninho é o cara do Big Brother. Tava tendo associação. Se eu te contar a história como eu conheci o Boninho, é muito doido. Eu faço questão de... Ele é muito doido. Trabalhava na Jovem Pan fazendo o show de rádio. Show de rádio, o bom humor do futebol. Salve o torcedor brasileiro. Mas eu era office boy da Jovem Pan. Eu entrei na Jovem Pan como office boy. E eles faziam uma resenha depois do futebol com humor. E eu gostava de fazer brincadeira, imitação, aquela coisa toda. Bom, um dia faltou não sei quem lá. E ele falou, ô garoto faz aí uma coisa e tal que você quer fazer. Aí me deu uma oportunidade. E aí eu vivia na Rádio Jovem Pan o dia inteiro. Era na Miruna, não era na Paulista ainda. Era lá na Miruna onde foi a Record. Nessa tava o Chico Anísio. O Chico Anísio foi dar uma entrevista. Aí tremia, né? Aí eu conversei com o Chico. Aí eu falei, Chico, eu sou roteirista, queria ser roteirista. Pô imagina, um cara de 16 anos fala que é roteirista pro Chico Anísio. Cara de Paul. O Chico falou assim, olha, você me manda uns textos e tal. Aí eu vejo e tal. Eu falei, legal. Como eu imitava as vozes dos personagens dele, que eu comecei fazendo imitação. Eu gravei uma fitinha a cassete fazendo o texto pra ele com as vozes dos personagens. Pra ele identificar. Melhor. Pra ele saber qual texto é pra usar em cada situação. Lógico. Então, por exemplo, o Guazão foi... O Chico vai parar do seguinte, baradro. Tinha que pegar naquela grana dos seus irmãos e ocultar a Vindinho. Deixa eu fazer um negócio indiscutibilmente, seu idiota. Nós vamos saímos para namorar, idiota. Maurício é jogador de futebol. Gostei. Gostei. Minha irmã. Joga bem futebol. Que monstro daí, cara. Então eu fazia os personagens. E aí o Chico falou, manda ele vir falar comigo. Pedi dinheiro emprestado pra minha irmã, pra ir de ônibus pro Rio de Janeiro. Fui pro Rio de Janeiro. Bati na porta da Globo, no Jardim Botânico. Falei assim, olha, eu vim aqui conversar com o Chico Anísio. O Chico Anísio manda eu vir falar com ele. Aí o cara olhou pra mim e falou assim, ô garoto, o senhor tá maluco. Primeiro que é o seguinte, Chico Anísio não fica aqui. Segundo, nós estamos em plena janeiro férias. Só volta em abril, março abril. Porque na minha cabeça, garoto, pô Maurício, é completamente diferente de hoje. Nós estamos falando metade dos anos 70. Então, você imagina, é a inocência total. Quantas pessoas queriam estar nessa vaga. Eu falei, eu não vou voltar pra São Paulo sem falar com o Chico Anísio. Fiquei no Rio de Janeiro dois meses morando na praia. Na praia. Naquela época não tinha a violência que tem hoje. O calçadão não existia nem iluminação. Era um Rio de Janeiro romântico. Mas outras pessoas dormiam na praia? Não, não dormia na praia. Sim, sim, dormia ali na região ali. A primeira cama que eu dormi no Rio de Janeiro, eu devo a minha amiga Helô Pinheiro. Conheci a Helô. Ela pegou e falou, não, você não vai dormir em qualquer lugar. Você vai dormir na casa da minha mãe. Dormi durante um mês na casa da mãe da Helô Pinheiro. Mas aí vou chegar no Bono. Aí quando eu cheguei na Globo, eu falei, não consegui falar com o Chico e tal. Falei, mas eu preciso falar com alguém aqui que eu quero entrar pra escrever. Só tem um cara que manda aqui. Quem manda aqui é o Bono. Mas quem é o Bono? O Bono é o cara que manda na Globo. Aí o cara falou, olha, o Bono, ele tem um carro assim, 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 assim. Você sai, você procura o cara. Vai, cara, porta, para, beleza. Aí quando eu vi, sai o Bono e o Mário Lúcio Vaz no carro. Depois que eu sei que era uma Lúcio Vaz. Na época eu não sabia. Sim, sim, sim. Meu, me joguei na frente do carro dele. Fiquei na frente do carro dele. Parei, ele... Foi o primeiro para, para, para. Para o que eu fiz. Exatamente. Boa, boa. Eu falei que queria escrever, o Mário Lúcio mandou eu subir na sala. Eu contei a minha história, que eu tinha vindo de São Paulo e tal. Bom, resumindo. Ele falou assim, então se você escreve aí. Tá aqui uma caneta, escreve. Escrevi aí, ele viu que eu escrevi o texto mesmo. Aí ele falou assim, olha, você vai fazer um estágio lá no Planeta dos Homens. O macaco tá certo. Eu fiquei lá, num período, só recebendo cachê de... O que o meu texto fosse pro ar, eu recebia. Ah, se você entrasse, você ganhava. Mas só que aí que tinha um negócio. A minha determinação. Eu ia pro Teatro Fênix, da hora que começava o programa, até as duas da manhã. Começava meio-dia, acabava as duas da manhã, as gravações do Planeta dos Homens. E eu ficava lá, mesmo que o meu texto entrasse ou não entrasse, mas eu queria ver o movimento. Entender. Eu queria entender a pegada como era. E aí sim que foi, e aí sim que eu fui começando. Você vê a dificuldade que é pra trabalhar na Globo, você entende porque o Thiago Leifé saiu. Porra, não aguento mais, bicho. Chega, não aguento. E eu fiquei um pouco assustado. Com o que, Caio? Já começou, já tá. Já tá gravando. Não tem. A Bia chegou, aplaude. Eu sou muito fã desse cara, meu. Eu sou muito fã desse cara. E agora? Cadê? Cadê? Eu sou muito fã desse cara. Ô Bia, eu começo sempre o programa explicando pra dona Eulália, que tá assistindo a gente, quem são as pessoas que aqui estão. Certo. Você poderia fazer essa função? Quem é você? Como é que você explicaria pra uma senhora que fala, o que você faz da vida, meu amor? Sabe... Internet? Aquele... Antigamente era discar... Que negócio que ela acessa o Léo Dias. Assim! Se você acessa o Léo Dias ali, eu apareço lá na internet, fazendo umas coisas do dia a dia, brincando com o meu marido, aquela brincadela... Não, ela vai achar que é X vídeos isso daí. Também! Não, corta, essa parte você corta. Corta? Pode cortar, pode cortar. Tá bom, é melhor cortar. VAU! 1,7 milhões de seguidores. Não entendi por que ainda, cara. Não entendi, você é muito boa, você é muito engraçada e você é muito divertida. Você sabia que nesse frio, se você entrar no banho às 11h55 e sair do banho meia-noite 5, você já tomou banho por ontem e por hoje? Me sigam para mais dicas de economia. E fora das redes sociais, você está bem? Eu não estou bem nem nas redes sociais e nem na minha vida real. Parece que eu vim nessa vida destinado a sofrer, a passar raiva, a não ter um dia de paz. Você era uma advogada. Exato. E eu estou com medo do futuro, eu já falei isso algumas vezes para o meu amigo Frila, que é o seguinte, o futuro não vai ter profissões. Por que você vai ser profissional se no TikTok você bomba muito mais? Exatamente. Então no futuro a gente vai ter um infarto, a gente vai no Doutor Juarez, no TikTok. Que teve aula através de uma série. Exatamente. Ele é formado por 10 séries do Good Doctor. Exato. Aí você vai ver assim, expectativa, realidade. Ele vai explicar como por um infarto. Coração infartado, coração consertado. Exatamente. É isso, é sobre isso. Você não é mais advogada. Nem sei quais são os artigos da constituição, já não lembro mais nada. Como é que foi para a tua família olhar para você e falar, não pai, eu vou investir nessa coisa aqui de tacar coisa na minha cabeça. Vou ficar fazendo nas redes sociais. O que você acha? Essa é minha profissão, pai. A partir de agora é isso. Você ganha mais do que você ganharia sendo advogada? Nossa senhora. Dez vezes mais. Você ser advogado o que? Cível. Por exemplo assim, todos os problemas do cotidiano. Que é muito. Muito. Você seria tipo Marcelo Russomano de... Da internet. Da internet. Exato. E isso não dá dinheiro perto do que você ganha fazendo... Ei, senta aqui. Brócolis. Toca na cabeça. Sampando e falando oi, 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 oi. Dois milhões de visualizações. Quanto você não acha? Porque as pessoas olham para você e falam, olha mãe, por que eu não vou fazer direito? Cara, você sabe que com recorrência isso tem acontecido? Tem que falar bonito. Algumas palavras para lembrar. Sim. Você está na rede de TV tentando falar bonito. Parabéns. Recorrência. Anota essa palavra. Recorrência. A gente não faz ideia aqui. Aí, tipo assim, várias vezes eu ouço assim, pô, que legal. Eu te acompanho nas redes sociais. E você sabe que por sua causa eu estou a fim de largar a minha profissão. Mas assim, uma coisa, eu tenho que fazer um adendo. Anota aí essa palavra. Adendo. Vamos ver quantas palavras do júri de case Bia Napolitano usará durante essa entrevista. Vamos lá. De forma intermitente, eu venho trabalhando contumazmente no sentido de que existem pessoas que exercem uma certa inércia em suas profissões e acabam não usufruindo de uma eficácia salarial. Eu não vou dizer que eu era uma profissional do direito, assim, que despontava perante os demais. Eu era uma pessoa regular. Porque eu brinco até na internet, aí agora boto uma trilha sonora bonita aí que eu quero falar. Você tem que procurar a felicidade. E procurar o que você acha que você gosta de fazer e o que você se predispôs através de um talento que você acha que você tenha. Mas se você analisar um peixe pela capacidade que ele tem de subir uma árvore, como diria Albert Einstein, ele vai passar a vida inteira pensando que ele é um inútil. E este foi o Momento Coaching, senhoras e senhores. Bia Napolitano, mais uma despontando para o universo coaching. Em breve vem o TED Talks de Bia. Não seja peixe, seja ave. Ave e saiba voar, senão você não vai conseguir. Bia Napolitano fala sobre os vídeos que faz com seu marido. Não, não ser o marido dela. E você nunca pensou em voltar a ser advogada na tua vida? Eu gostava do que eu fazia, foi o que eu falei. Eu era regularmente ok na profissão, mas hoje eu me sinto muito mais feliz, muito mais animada. Eu amo o que eu faço. Até porque o que você ganha dinheiro é o seu marido nas redes sociais. Qual que é o tesão disso? Eu brinco muito, eu estou apaixonada pelo Uber, tá? Sim, sim. Quer levar? Posso? Não, pelo amor de Deus. Eu amo ele mais que meu filho. Não, não é isso não. Mas eu brinco muito com o Paulinho. Na verdade a brincadeira é, ele é um advogado, tributarista, renomado. Ele é muito sério e eu tenho o maior dó dele. Ele é discreto e aí eu falo umas merdas tipo, eu olho pra você e penso numa cadeira. Eu fico cansada e já me dá vontade de sentar. Aí ele olha e já... É, você é uma pedreira. Isso. Entendi. O que que geralmente é um... Tem um tom avermelhado? As pessoas gostam de socar com força. E não costuma sorrir. Saco de boxe, mo. Credo. Como ele fica constrangido em relações? Essa aqui é um personagem. Como é que é? No meio jurídico ele começou a ser reconhecido, porque eu chamo ele de Paulinho. E na profissão ele é o doutor Paulo César. As pessoas começaram a reconhecê-lo nas reuniões, então tem clientes que conversam com ele e falam Ah, eu sigo sua esposa, que legal. Mas falou que foi... Que é tranquilo. Você tá casada com ele com o tempo? Vamos chamar os nossos comerciais. João Kleber revela a treta com um senhor muito famoso. Quem será? Eu já tava como roteirista pro Jornal da Globo. Roteiro de humor. De humor. Na minha frente tinha um senhorzinho, magro alto, com uma maquinezinha... Aquilo me irritava profundamente. Me irritava profundamente. Bom, aí um dia eu precisei pegar uma matéria e eu precisava de um VT da matéria. E tinha que ir lá no SEDOC. SEDOC é onde fica o arquivo da televisão. Chega esse senhorzinho, que eu ficava irritado todo dia. Ele fura com uma vozinha tranquila, pede um negócio pro cara. O cara deixa de me atender, atende ele e tal, não sei o que. Vai e volta e vai embora. Eu já era meio folgado na época. Falei, p***, tá de sacanagem? Tem que entregar um negócio até às seis da tarde. Chegou agora... Pô, não é só porque o senhor chegou, entrou, pegou. Eu tô precisando disso, dessa imagem, pra poder fazer o texto, p***. Aí ele pegou, vira pra mim e diz assim... Ô João, você tá maluco? Falei, por quê? Sabe quem é esse homem? Falei, não, p***. Sei que é um cara que fica lá e nem vem sempre. Vem uma vez ou outra e quando vem, pô, essa maquininha... Esse cara é o Carlos Drummond de Andrade. É o Carlos Drummond de Andrade. Você tá me falando que... Não, eu tô falando sério. Que você tava irritado... Com o Carlos Drummond de Andrade. Com o Carlos Drummond de Andrade. Com o Carlos Drummond de Andrade. Mas você vê ignorante da gente da época. Porque o Carlos Drummond, ele escrevia crônicas sérias pro jornal. Eu conhecia o Carlos Drummond de Andrade de nome e tal, mas nunca podia imaginar. Sim, mas você não imagina como é a cara do Carlos Drummond de Andrade. Com o machado de acidente, eu não faço nem ideia se é negro ou se é branco. Não, hoje se você chegar e perguntar, o cara não sabe. Bota a estátua lá no Rio de Janeiro. Bota a estátua pra você saber, fizeram pra você essa estátua. Pia Napolitano e Maurício Meirelles desabafam sobre casamento. Você é perfeito pra gente bater um papo sobre relacionamento. Eu acho. Qual que é o segredo pra manter um casamento sendo uma pessoa exposta 24 horas? Como é que é pra isso? E daqui a gente vai fluindo o nosso bate papo. Perfeito, eu acho que tem que dar. O sangue pelo casamento tem que valorizar. É só eu ou vocês também estão naquela fase meio a uma vez ali meio... Porra... Não é tanto, mas... Do que você está falando? Jantar fora. Ah, tá. Achei que você está falando de outra coisa. Não, a gente jantar fora depende do mês, cara. Depende da animação dos dois. É, né? Depende bastante. Tá zoado já. O fato de você fazer vídeo dançando significa que o casamento não tá bom. Tô com tempo, né? Pra dançar e aí falta tempo. Você percebe uma coisa assim? Quanto mais a pessoa tá, tipo assim, curtindo uma relação, menos vídeos ela tá postando. Isso. Mas você tá fazendo bastante story, não tá? Muito story. Então, cara... Muito story. Você também. Muito. Então, a gente tá... Vai ter filho, né? Tá na hora, não tá? Comecei a ser pressionada. Ai, precisa começar. Mas já tá fora, né? Começar. Como é que você fez? Tem um mercado livre. Estão vendendo. Putz, tá bombando, cara. Depois eu me passo o telefone. Tinha. Pare tudo o que você tá fazendo e veja agora imagens exclusivas do camarim do programa The Masked Singer Brasil. João Kleber conta sobre sua relação com Chico Anísio. Inacreditável. Você era bastidor. É bastidor. Aí depois de muitos anos aí eu comecei a chegar no Chico. Aí o Chico criou um quadro que até tem no YouTube, que é legal. O Jornal do Lobo era... O Chico fazia o Cid Moreira e eu fazia o Sérgio Chapelein. E a economia do país está entrando em Cuba. E o povo já vive em estado de não coma. O Boni falou, pô, seguinte, tá indo legal. Vou te botar pra fazer o Fantástico umas crônicas de humor no Fantástico. Fazendo papa, fazendo jogador de futebol. Preciso do texto pra conversar o programa. Cadê a sua santidade? O seu texto já está pronto. Isso. Então, muito bem. Muito obrigado. Sua benção, São Santidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Aí eu fazia shows de humor, em barzinho, essas coisas todas. Aí a gente falou, João, você não tem que fazer show em barzinho. Faz o seguinte, cria um texto e eu te dirijo. Falei, não, você está brincando. Não, cria um texto e eu te dirijo. E eu fui escrevendo, mas escrevendo lentamente. Nada deu. Um dia ele liga pra mim e falou assim, e aí, já está pronto o texto? Eu falei, tá. Aquele jeito do Chico, estão vendo a minha casa. Quando, Chico? Eu estou aqui hoje, liberado. Como eu vou lá no lugar sem terço? Aí eu falei, aí eu dei um migué no Chico. Falei, Chico, pode ser depois da manhã? Não, estou viajando. Segunda? Depende. Hoje não dá. Na minha época eu ia a qualquer hora. Falei, fudei. Entendi. Aí dancei. Aí ele falou assim, mas Chico, pô, vou te falar a verdade. Não terminei. Era melhor ter falado antes. Ele falou assim, terça, venha. Aí, terça fui. Bom, aí o Chico dirigiu. Tá bom. Aí que vem outra grande jogada. É uma expertise. Não sei se usam hoje isso. Ele falou assim, no primeiro mês, você vai dar todos os ingressos. Todos. Pra lotar. Todos. Todos. Chegou, primeiro show. Dia de estreia. Prensa. Beleza. Segundo dia, lotado. O cara vai comprar lotado. Ligar, eu quero ver o show. Lotado. Só tem pra semana que vem. Não, só tem pra daqui a 10 dias. Mas ninguém sabia que não tinham comprado. Era tudo dado. Quando o show tava completando, ia completar o segundo mês, já tinha show vendido pra três meses. Ele também abria mão do dinheiro da comissão dele, diretor. Sim, mas era o marketing. Ele falou, até porque você precisa marcar teu nome. Ficou cinco anos em cartaz. Não, e a grande vantagem sua é que as pessoas que foram de graça, elas foram. Foram. A pior coisa que tem seria, não, a gente vai te dar ingresso. Mas eu não quero ir nem de graça. Mas a gente dá 800. É verdade. Bia Napolitano mostra os seus xavecos. Eu acho que a coisa que mais bomba atua é o xaveco que você cria. Que é o xaveco... Nossa, aqui um monte. O quê? Uma listinha aqui, ó. Você que escreve os xavecos. Então eu escrevo alguns, outros os doidões me mandam que são meus seguidores. Sim. Vamos lá. Seu nome é Albert Einstein? Não. Mas que físico, hein? Maravilhoso, maravilhoso. Seu apelido é mentira? Não. É porque você é muito lindo pra ser verdade. Bem... Eu vou falar um xaveco que eu sempre utilizei e que sempre deu certo. Fala. Você vai agir exatamente. Bia, vou fazer você esquecer o Adalberto. É, que Adalberto? Esqueceu. Caramba, hein? Sensacional. Bia Napolitano. Ela brinca de xavecar homens. Bomba nas redes sociais. E na vida real? Será que a Bia consegue xavecar os caras? Será que se ela entrar no Tinder vai dar certo? A gente vai testar agora. Bia, antes de eu pegar o Tinder, deixa eu fazer uma pergunta. Você, antes do Paulinho, você era xavequeira? Claro que não. Você era quietinha. Eu era mais na boa. Eu esperava mais. Não avançava tanto. Tudo que você aprendeu de xaveco foi da onde? Na verdade foi o seguinte. Um belo dia eu estava... Voltei de uma viagem com o Paulinho. Que eu estava... Eu ia montar um negócio na minha área. Dessas coisas de... Meu céu, sou roubo somano digital. Sim. E aí um belo dia eu lembrei de um professor meu, do cursinho. No final da aula de química ele fazia um xaveco. Ele brincava com uns xavecos. E um belo dia me deu um clipe. Caraca, meu. Tem... Vamos brincar com isso, né? Aí eu fiz um vídeo. Você é professor? Que classe, hein? Você tem o número de uma costureira aí? Não é o que eu estou precisando porque depois que eu te vi eu perdi a linha. Pode crer, você merece um prêmio. Como é que chama aquela parte amarela do ovo? Gema? Oh yeah, baby! Que isso, amor? Você tá doido. Mas no começo era mais os xavequinhas. O que que tá acontecendo aí? Tá mó pis-porro? O que que rolou aí, ô frio? Não tá entrando no meu celular. Pessoal, infelizmente aí como vocês puderam ver, o Tinder às avessas não rolou por problemas técnicos. Aí tentamos. Enfim, não rolou. A vida é isso. Mas pra compensar, a gente testou a Bia Napolitano xavecando um senhor de idade bem velhinho sem perceber. Vamos ligar pro Otávio Mesquita. A pessoa mais velha que tem pra ser xavecar é o Otávio Mesquita. Vamos lá. Alô? Alô, quem tá falando? É o Otávio? Quem é? Oi, eu queria estar te desejando boa tarde, mas eu só consigo desejar você. Quem tá falando? Oi, aqui é a Virgínia. Da onde? Oi, oi, eu sou da produção aqui. Eu tô com o meu assessor, o Jorge. Dá alô aqui pro Otávio. Produção, calma, calma. Respira. É que você não é montanha-russa, mas eu subi e desci gritando. Oi, então... Oi, oi. Produção, a autora da onde? Isso, isso. Da RedeTV aqui, eu tô com o Jorge. Tá. Mas você é professor? Jorge da onde? Que Jorge? O Jorge. O Jorge é o meu assistente. Isso, isso. Ok. Eu poderia te dar uma bola de vôlei? Se você consegue me dar uma bola de vôlei? É, precisa sacar que eu tô querendo te beijar. Mas vamos falar aqui sobre o programa, Jorge. Você explica. Calma, respira. Você fumou alguma coisa, não? Ainda não, ainda não. Ah, então fica bom. Então não fome mais, por favor. Porque isso deixa a gente meio... Mas tudo bem. É que se você fosse um peido, eu não te soltava. Se você... Ah, você também. Não, se fosse um peido, eu não estaria na sua bunda. Mas tudo bem, desculpa. Eu tô brincando e você tá brincando. Não, desculpa. O que você faz? Não, tudo bem. Eu sou da produção aqui da RedeTV. A gente tá aqui numa brincadeira. Eu queria estar brincando com você também. Eu conheço a RedeTV. Eu que ajudei a RedeTV. Foi um dos primeiros apresentadores. Tá tudo ótimo. Que bom. É muito bom. E deixa eu te fazer uma pergunta. Os seus pais são advogados? São advogados de Jesus, que estão no céu. Sinto muito, sim. Sinto muito, sim. Sinto muito. Não, imagina. Mas o que você precisa? Você precisa de uma bola de um poli? Um advogado? O que que é? Isso. Eu queria saber, você tem quantas línguas na boca? A que eu tenho é o suficiente pra deixar você alegre, mas não é o caso. Mas você não quer ter duas? Não, eu acho que uma é o suficiente, né? Porque a minha língua, ela come e ela... Enfim. Mas o que que você precisa? Vamos lá, vai. Não, então. Eu queria brincar de Chaves. O que eu preciso é brincar de Chaves. Brincar de Chaves. Isso. Você é o Chaves e o Kiko. Kiko, 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 Kiko. O Kikozinho lindo, eu conheço o Kikozinho. O Kikozinho é um amigo meu. Ele é amigo seu? Ele é uma graça, um excelente ator, né? Inclusive, você é amigo dele. O Kikozinho é lindo. O Kikozinho lindo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você trabalha na TV, é isso? Isso, isso. Eu até falo, quando você vier aqui gravar, que a gente vai agendar um programa com você. Quando você estiver andando na minha frente, cuidado pra você não tropeçar. Que eu não posso cair em tentação, viu? Não, eu posso tropeçar no meu bingolim, que é muito delicado. Otávio Mesquita, aqui é Maurício Meirelles. Rapaz de catafela, seu vicaraca, zaca, meu. Cara... Eu vou falar pra você, a Bia Napolitano, a gente falou... Ele não se ligou, hein? Você não... Bia Napolitano. Você conhece a Bia Napolitano? Ah, manda um beijo pra ela. Eu não sabia, cara, mas eu achei que era alguém, algum amigo... É alguém, é uma pessoa. Mas você gostou dos chavecos dela? A gente queria saber se na vida real daria certo. A gente falou, vamos ligar pra alguém. Não, eu achei, eu achei que fosse alguma amiga minha, algum amigo meu que tava brincando. Porque, pô, RedeTV, tudo bem, eu já trabalhei aí, eu sei como é que é. Agora, começar a falar um monte de merda, eu falei, gente, ela tomou, tomou suco de cajum, né? Sim, sim. Peraí, nós estamos no ar, nós estamos... Você tá no... Eu tô no ar, entendeu? Não, já desligou. Eu vou ser um dia de convida, porque eu não vou... Eu só vou em um programa que dá menos de um ponto. Porque aí eu posso fazer a fala médica, entendeu? Então você me chama. Parabéns aí, viu? Valeu, valeu, Otávio. Beijo, Otávio. Obrigada, viu? Beijo, querida. É bom botar o Otávio, porque o Otávio, ele tem mais piada de tiozão, então ele bate muito bem. Você chegou numa, ele já chegou com três, assim. Ele é maravilhoso. João Kleber e o dia que ele substituiu o Chacrinha. Esse cara é a história da TV. O Boni falou assim, ô Leleco, conta aí pro João. O Leleco, filho do Chacrinha. Ah, o papai tá assim, com problema de saúde e tal, tal. Como cê sabe. O Leleco falou, o papai quer que seja você apresentar o programa do Chacrinha. O Chacrinha? O Chacrinha. O papai quer que seja você. Muito bem. O Chacrinha, primeiro dia. Chego, o Chacrinha abriu o programa. Eu entrei em seguida e falei, o João, o papai vai te chamar. E agora vamos receber o Maurício, o apresentador, o galã. O meu amigo, João, João. Eu não vi nada na minha frente. Eu não enxergava. Me deu uma zoeira. A boca ficou seca. Eu não via nada na minha frente. Ô, Chacrinha, tal. Só que eu que tinha que comandar porra do programa. O Chacrinha saiu. Carabelha. Agora tem um recadinho muito chocante pra dizer aqui. A minha sorte é que ele era uma zorra total. Literalmente, zorra total. Que ele era uma bagunça, aquela molecada. Então poderia errar. Não. Podia errar. E agora o maior sambista do Brasil. Veio aí o meu amigo, Benito de Paula. Aí já. Benito de Paula cantava. Canta 30 minutos, pelo amor de Deus. Canta o mínimo. E o outro momento importante foi o dia que o Leleque falou. João, hoje você vai entrevistar Dercy Gonçalves com o papai. Puta. Falei, p*** no olho. Não, não faz isso comigo, Leleque. Pode ser só seu pai. Falei, não. Lembrando que você dormia na praia. Não, não. Não, você tem que entrevistar junto pro papai e vai fazer perguntas. Vem aí. Ela, minha mestre. Dercy Gonçalves. Dercy Gonçalves. Que honra pra mim receber você. E eu disse... Porra. 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 Porra de tudo. Pergunta de merda. Isso é muito boa imitação. Não. Você posaria nua numa revista? Como não? Eu tenho um corpo maravilhoso. Dercy Gonçalves. Você está vendo esse garoto jovem bonita. Mas imagina se não fosse ele. Fosse eu e você numa praia deserta. Nós dois peladão. Peladão. O que que ia acontecer? Porra nenhuma. Acontecer nada. Acontecer nada. O programa era três horas da tarde. Maravilhoso. Passou legal. A meia noite nós dois nua. Você passearia comigo na Barra da Tijuca? Nós dois nua. Já queria achar que nós não ia dar nada. Bia Napolitano comenta a maior vergonha de sua vida. Eu vejo que o Paulinho, seu marido, ele é um cara mais sério. Tem situações em que você constrange ele no dia a dia? Coisas assim que você fala, meu Deus. Cara, uma vez que eu senti ele bem constrangido, foi uma vez que a gente viu a família do Silvio Santos. A gente estava no restaurante japonês, estava comendo sushi lá, tranquilo, beleza. Eu olho no fundo assim, está a senhora SS, a Silvia Santos. A Silvia Santos. A Silvia Santos, a senhora Iris, Patrícia, Rebeca, a família inteira. Pato. Estava todo mundo jantando no japonês. Eu disse que você está ganhando muito bem. Porra, você não comeu ali no Temporá da Esquina. E esse japonês nem existe mais. Aí beleza, chegamos lá. Estava o Silvio também? Então, só ele que não. Mas eu falei, calma, vou preencher essa lacuna. Aí eu olhei e assim, a hora que eu vi aquela galera, falei, Paulinho, preciso ir lá falar com eles. Ele falou, pelo amor de Deus, fica quieta, come seu sushi com saque. Aí, pelo amor de Deus, não faz isso. Eu estou decidida a falar com eles. Pelo amor de Deus, estou morrendo de vergonha, não faz isso, cara. Peguei meu Instagram, aí coloquei uma coisa que eu sabia que eu não tinha volta, sabe? Aí eu ligo ele assim, galera, a família do Senhor SS está aqui no restaurante. Eu quero saber se vocês acham que eu devo ir lá falar com eles ou não. Aí o pessoal começou, vai e... Lógico, ninguém vai falar não. Só o Silvio falando não, 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 não. Ele... Eu estou no restaurante que ali na mesa do lado está a Patrícia Bravanel. Quero saber se eu imito o Silvio Santos para ela, sim ou não? Eu não sei imitar o Silvio Santos tão bem, mas aí o pessoal falou, vai imitar e você vai imitar o Silvio Santos para a família Bravanel. Ele falou, não, você não vai fazer isso. Eu falei, vou, vou fazer isso, vou fazer isso. E você vai filmar. Você fez exatamente aquilo que qualquer famoso odeia, ser incomodado enquanto está comendo. Uma família. Tomei um saquezinho, fui, não tive coragem, fui para o banheiro. Ah, tá. Eu tive um momento que eu recuei, assim. Quer dizer, bateu um negócio meio chamado inteligência ali. Noção. Noção. Mas aí a hora que eu voltei do banheiro, eu falei, cara, eu estou aqui, isso nunca mais vai acontecer. Quando eu vou encontrar a família inteira dele aqui? Nunca mais. É verdade. Aí voltei, falei, Paulinho, agora pega a câmera e vem. Ele falou, não, pelo amor de Deus. Aí foi filmando ainda. Eu falei para ele, você vai, você vai filmar ainda. Imagina, tipo, a galera lá sentada, eu chegando, o Paulinho com uma câmera e a garçonete falou assim, Não, 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 o que vocês estão fazendo? Eu falei, eu sou amiga da família Bravanel. Você podia falar Bianca Bravanel. Não, pode me liberar. Vem, Paulinho, vem, Paulinho. Aí beleza. Da Inísio, tipo, a Patrícia Bravanel, como eu não tenho magra. Oi. Eu falei, oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Da Inísio, Pato, Rebeca, como é que vocês estão? Tudo bom? Aí eu falei, então, eu sou muito fã do Silvio Santos. Sou muito fã de vocês todos. Nossa, que novidade. Eu queria saber se eu posso imitar o Silvio para vocês. Para vocês. Aí eles, claro. Não, por favor. Cinco, quatro, três, um. Uma oi. Uma oi, Patrícia. Mas, Patrícia, quero saber quem vai ganhar a casa. Quero saber aqui quem vai ganhar a casa. Oi. Uma salva de palmas. Ai, ai, ai. Aí eu olho, eles estão assim, ó. Posso me levantar? Pode. Imagina, tipo, eu em pé, assim, ó. E os caras sentados, eu assim, ó. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Oi. Meu, mano. E os caras assim, tipo... Que louca. Que essa imbecil. Com certeza. E eu posso falar, eles foram extremamente simpáticos, porque a Patrícia ainda virou e falou assim, Nossa, muito legal você, uma mulher imitando o Silvio Santos. Muito legal. Depois eu vou procurar você lá nas redes sociais. Ela virou e falou assim, Espero que você tenha muito sucesso. Sabe o que eu respondi? Vocês também. Vamos começar? Vamos vamos. Vai, vamos. 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 Uma mulher imitando, não me faz. Um, um. Não, mulher imitando, eu não me faz. Quantos views deu esse vídeo? Nossa Senhora, o esto... Ai, Caraca! Tava com batom no dente. Ah, não, não, não. Sério? Desde que minuto eu tô com batom no dente? Você tá desde ontem, a gente tava vendo o seu story. Mais de um milhão Quer dizer, rendeu mais de um milhão E nunca mais você entrou no SBT Depois disso nunca mais foi chamado pra nada Pra nada Veja agora tudo sobre as grandes revelações De João Kleber E aí eu me lembro que você fez um negócio Que pra mim é incrível Foram os segredos, as revelações Isso pra mim é assim É marco da história da televisão brasileira Porque tu conseguiu resumir o entretenimento Com o mistério, com umas doses de sacanagem tua Comédia, tu soube fazer isso A gente é tão fã seu Que o primeiro programa do Foi Mal A gente fez um top 5 melhores revelações Do João Kleber A gente postou no Facebook Já passou 5 milhões de visualizações Sério Juro pra você Interrompemos nossa programação Para a transmissão do top 5 revelações De João Kleber O segredo realmente que eu tenho pra contar pra você aqui É isso Você é careca Você sabe que eu não gosto de homem careca O Michael Jackson reencarnou em mim Você é louco Você entendeu? Você precisa se tratar? Eu preciso me tratar? Você é louco Você é louco Peraí 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 Você fala que você é o Michael Jackson Eu sou o Michael Jackson Eu sou o Michael Jackson É, eu tô frequentando a obra Porque eu como tijolo Eu sinto vontade de comer tijolo molhado Como assim comer tijolo? Eu não sei, Rafael É uma coisa que vem de dentro de mim Eu não sei o que que é Eu não sei o que que é Você em vez de me ajudar Como você quer que eu acredite Que você vai em uma obra Você só me julga Cheia de pião lá Pra comer tijolo Como tijolo Pode revelar um segredo É o seguinte, Rafael Quando você vai dormir Eu tenho a mania de entrar no seu quarto E passar a língua na sua cabeça É o que, irmão? É a careca É o que, irmão? É isso, é louco Pode revelar um segredo Você quer que eu seja madrinha do seu casamento Sim Mas eu não posso ser Porque eu sou uma Power Rangers Você é o que? Me desculpa mais Você é o que? Uma Power Rangers É o Power Rangers É os Power Rangers É os Power Rangers Eles vieram aqui Ixi, mano Olha aí, mano Tira Olha aí, meu Olha só ela Ela é Power Ranger mesmo É... São revelações que o Brasil descobriu, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso Como é que foi Quando você vê essas revelações Você fala Quando eu fui fazer o programa Eu nunca tinha feito o programa na hora da manhã Aí eu me encontrei O Rafael era o diretor do programa Eu já estava aqui na casa Aí eu peguei e falei assim Olha, a gente tem que criar uma coisa Popular Que caia na graça das pessoas de imediato Que é o segredo Aí ele falou Segredo por quê? Porque segredo todo mundo tem Todo mundo tem um segredo Então um segredo Agora, se os segredos são bizarros ou não O problema é de quem conta Queimando o segredo Queimando o segredo Se for sério, eu levo na seriedade Se for na zoeira, eu levo na zoeira Aí como a coisa começou a pegar E eu comecei a levar pra zoeira Então o que eu quis dizer é sempre o seguinte Quando as pessoas É verdade, é mentira Eu faço entretenimento Então eu sou pago pra fazer entretenimento Sim, você descobriu coisas como Uma mulher que era viciada em cheeseburger Cheeseburger? Isso foi incrível Não, se prostituía Se prostituía pro cheeseburger O que eu tenho pra te revelar É que eu me prostituía Antes? Calma, calma Mas você não sabe por quê Eu me prostituía pra comer cheeseburger Você tá brincando comigo Eu ia batom pra ficar bonita por dentro O Júnior é genial Eu preciso te falar um negócio No começo Deixa eu te contar Só pra dizer o seguinte Que a coisa mais inacreditável Foi uma mulher Que foi revelar pra mãe Que namorava o homem invisível E depois ela voltou ao programa Pedindo a minha ajuda Que ela terminou com ele E ela tá desesperada Que quer voltar pro homem invisível E não encontra ele Você conhece tanto brasileiro Que você sabe que aquilo Poderia ser uma verdade Porque a gente vê os brasileiros de hoje O cara não falou Que curaria o Covid Enfiando não sei o que De ozônio no rato Foi Qual o problema De uma pessoa ser um Power Rangers Faz sentido O brasileiro tem muito segredo engraçado E a gente tem uma surpresa pra você Olha lá Posso falar? Pode Depois de seis anos, João Kleber A gente traz ela aqui Pra esse reencontro maravilhoso A Power Rangers Senhoras e senhores Ela está aqui Ela está aqui Ela está de volta Concurso para a nova assistente de palco Do Foi Mal Mais uma etapa Da nova assistente Do Foi Mal Nova no sentido De novidade Bienapolitano Exatamente Estamos em busca Do pessoal da terceira idade Considerada a melhor idade E hoje Temos ela A nossa candidata Que é a dona Shirley Tudo bem, dona Shirley? Tudo bem Sentir a senhora Uma das mais elegantes Que já passou por aqui Oh, bondade sua Vamos dar uma olhadinha No PowerPoint Que a dona Shirley apresentou aqui Sensacional Dona Shirley A senhora se diverte como? O que faz a senhora se divertir no dia a dia? Eu faço aula de canto E faço teatro E brinco muito com meus netos O neto é o filho que você não precisa se preocupar muito Exato Porque o filho é teu O neto é do outro Eu me preocupo sim É mesmo? Ah, me preocupo A senhora tem algum talento secreto? Por exemplo, olha só Olha o que eu faço Minha mão O meu dedo vem até aqui E os outros dedos Eles não abaixam junto Ela mexe a orelha aqui Ela mexe a orelha Meus talentos é no alicate Como? Eu faço bijuteria A senhora faz bijuteria? Ah, isso é um talento maravilhoso Porque aqui a gente pode A gente tem um amigo nosso que rouba coisa aqui Pega a senhora, faz um colágio Que revende Dá um dinheiro Que a senhora não faz ideia Eu trabalhei 20 anos Numa feirinha de artesanato A senhora é da miçanga Da turminha da Bia Isso, porque assim Meu filho fala assim Mãe, você não quer aprender a fazer artesanato? Eu falei, eu quero filho Aí ele me ensinou Desculpa a pergunta Seu marido ainda é vivo? Não Faz 20 anos que foi por todo lado E a senhora está na pista? Não, 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 não A liberdade A gente É a coisa mais importante Que você pode ter na sua vida Eu 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 pensei isso também Eu faço Ela mexeu Ela falou de um jeito tão Caramba, eu vou ouvir a experiência Vou te explicar o negócio agora Eu estou há 18 anos com a minha esposa Uma coisa mais Ela já está há 10 com o marido Isso é a coisa mais linda do mundo Eu não acho que seria legal a gente separar Eu separo, ela separa Cada um vai para a Ibiza Sabe por quê? Sabe por quê que não? Eu vivi 45 anos com o meu marido Ela enche o saco uma hora Enche 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 A senhora sabe piada? Não Não sabe também Quer ver? Olha só A Bia vai contar uma piada para a senhora Eu? Contar uma piada? Vamos ver se é engraçada Vamos lá Tinha duas pessoas no elevador E aí uma delas estava cheirando Foi muito gostoso E a outra tinha acabado de comer muito repolho Daí elas estavam se paquerando Aí uma delas virou e falou assim Nossa, qual é o seu nome? E você está muito cheirosa Daí ela falou assim Joana, Chanel número 5 Aí o outro cara bem na hora E você, João Bastante repolho com cebola Não foi boa a piada A piada não foi boa Mas achei bom que ela é sincera É bom ter uma pessoa criteriosa Porque aqui ó É uma produção que puxa o saco E ri de tudo Agora a gente precisa de uma dona Chile Que seja uma pessoa Exato Porque ela é a voz da audiência O que o espermatozoide falou para o óvulo, dona Chile? Ah, não sei Deixa eu morar na sua casa Porque minha casa é um saco É boa É boa É boa, é boa Dona Chile, temos aqui uma convidada Ela é influenciadora digital A senhora sabe o que é uma influenciadora digital? É, eu vejo muito falar É as pessoas que faz críticas, né? Deveria É Deveria Esse é um pouco um probleminha dessa daqui Porque é assim Eu gosto muito de... Da Kéfera Da internet Eu gosto de tudo Eu faço tudo A senhora poderia fazer uma pergunta para ela? Eu queria ver o seu lado entrevistadora, por favor Primeiro lugar, eu preciso saber Quem é você? O que é mesmo E eu vejo assim, muita gente que fala muita besteira Ah, não Você entendeu? E eu gosto das coisas É ensinar as pessoas Ah, deveria ser Dar um pouco de valor Por exemplo, uma pessoa pobre que está estudando Ela tem uma coisa da crítica social Eu gostaria Eu gostaria dessa inserção Agora eu queria que você respondesse essa pergunta É, essa pergunta... Bom, eu não entendi direito a pergunta Mas o que eu entendi A senhora quer saber se eu faço críticas É, para a sociedade no meu Instagram Sim, mostra a sua crítica Sim, mas clínica Ela vai mostrar um pouquinho da crítica Crítica boa A Bia é muito... A Bia é advogada Não Porque tem pessoas que só sabem criticar Ah, é, tem muito Felipe Neto, essa galera A senhora está guardando o ônibus? Não Porque a senhora está no ponto Ah, tá Aí está bom Gostou? Gostei Ai, está vendo? E falar em ônibus Eu já briguei várias vezes Eu subi no ônibus E eu ouvi também Essas velhas Pega todo lugar lá na frente Eu olhei bem para a cara dela Falei, velha não, viu? Eu estou na segunda juventude Velha é você Perfeito E eu quando tenho que falar alguma coisa Eu falo Eu tenho uma vizinha Essa vizinha Com 16 anos Ela fica no telefone A mãe não vê, gente É, é isso Isso eu critico Eu tenho uma amiga minha Você entendeu? Vou te contar Isso eu critico Eu tenho uma amiga minha Ela era advogada Olha como é que o mundo está Ela largou o direito Para ficar fazendo dancinha no celular O que a senhora acha desse tipo de situação? Erro Não é? Complicado É uma coisa assim O que a senhora acha desse tipo de coisa? Uma profissão bonita como o direito Largar isso para ficar tacando coisa na cara Ah não Ficar fazendo Mostrando dia a dia demais Mas sabe o que é isso? É pessoa que foi muito mal educada Um dinheiro que ela não deu valor Não Porque fala Pai eu quero isso Pai dá É isso Pai eu quero isso É isso mesmo Família na política Tem que dar? Tem que dar? Não Não tem que dar Não tem que dar Vai trabalhar e vai estudar Tem que ensinar a pescar o peixe Não dá o peixe Pronto Por isso que a plantinha foi no hospital e não foi atendida Sabe por quê? Pois é Por quê? Só tinha médico de plantão É Esses médicos de plantão também Vou te falar São outros também Não São outros também Ixi que eu já peguei cada um Ela rinde qualquer coisa Ela é maravilhosa Queria que a senhora terminasse olhando para a câmera e pedindo Pois não Falando por que a senhora mereceria ser assistente de palco aqui do programa Eu não sei se eu mereço Mas eu acho que depois de tanto trabalho que eu já tive Depois de tanto teatro Depois de tanta coisa que eu já fiz Faz 15 anos que eu estou na estrada esperando uma oportunidade Então eu acho que eu mereço Lembrando que ainda estamos com vagas abertas Embora a dona Chile tenha sido excelente Obrigada Uma crítica social incrível a influenciadoras digitais Quer participar? Sua mãe, sua avó, sua bisavó Mande para arroba FoiMalTV Aliás, se inscreve aí Como é que pede para a galera entrar? Você que é bom negócio de ir para a galera entrar no... Arrasta para cima, se inscreve e não percam É isso, muito obrigado Que sensacional Tudo bom Maravilhoso Senta aqui, tudo bem? Muito bom Olha aqui, é uma emoção Chama todo mundo Depois de quase 10 anos João Kleber vai reencontrar as Power Rangers que estiveram no programa dele Momento único e histórico da TV brasileira Pode escrever isso no Twitter Eu acho o seguinte, ela deve ter mudado bastante para a Power Rangers Mudou, mudou Ficou melhor agora Você ainda é uma Power Rangers? O que aconteceu assim, de lá para cá? Qual foi a sua desilusão com o universo Megazord? Ah, muitos inimigos, né? Isso é verdade Sim, muitos inimigos Deve ter bastante Você acha que a política hoje trouxe mais inimigos do que antigamente você com a Power Rangers? Ah, está pior, está pior, tá Como é que foi depois que você revelou ser Power Rangers? Como é que foi para você na sua comunidade ali? Os Power Rangers ficaram chateados em terem sido expostos? Fiquei um bom tempo afastada Porque eu revelei eles para todo o Brasil, né? Deu bastante repercussão Não, e a perseguição Foi Eu me preocupo com todas as pessoas que participam do programa Por exemplo, o rapaz do Michael Jackson, por exemplo Me preocupei Vai que, pô, o pessoal resolve sequestrar o Michael Jackson Vai que ele é tão Michael Jackson Que depois que o Michael Jackson morre, ele tenta morrer também Pelo amor de Deus Você quer que eu seja madrinha do seu casamento? Sim Mas eu não posso ser porque eu sou uma Power Rangers Você o quê? Desculpa mais, você o quê? Uma Power Rangers O que aconteceu na sua vida depois disso tudo? Nada assim de... anormal Nada de anormal Você continua combatendo o crime? Vou deixar ela no ar Se eu continuo ou não Porque a pessoa que combate o crime merece todo o respeito da gente Principalmente numa época que nós estamos vendo hoje Sabe lá o que é isso? Se perguntar para a amiga assim Como é que foi para você como amiga de uma Power Rangers Descobrir que esse tempo todo ela estava combatendo o crime E não indo, sei lá, no chá de bebê, numa brincadeira do tipo? Primeiro achei que era loucura Sim Depois aceitei ela e a trupe do Power Rangers no meu casamento Sensacional Deixa eu falar sobre isso Isso é uma coisa que deixa eu feliz Sim, você fez um bem, cara Fiz um bem Sim, porque é uma amizade Cada um faz a sua vida o que quer E ela soube respeitar a postura da amiga Quem que contrata os Power Rangers? Então, ninguém Ah, ninguém A galera se resolve botar a máscara e sair combatendo E a gente sai aí combatendo Era assim Quem contrata o Batman? Exato Sensacional Ela realmente é uma Power Rangers Quem que contrata o Batman? Já viu algum contrato com o Batman, Maurício Meirelles? Realmente ela é Power Rangers O cara fala Batman vem agora Batman surge O Power Rangers surge O Homem-Aranha sai Putz, você é genial Ela é a Power Rangers mesmo João O Brasil Ele quer saber o seu segredo Que é qual foi o melhor segredo De todos os tempos E eu estou segurando a audiência Com as minhas pausas Que eu aprendi com você Porque o Brasil agora Está assistindo A gente vai daqui a pouquinho A gente vai falar rapidinho Esperar um pouquinho Não tem nem intervalo Só fiz o suspense João Kleber Qual o segredo Mais impactante De todos Que você já recebeu? Não Eu recebi vários segredos Para, para, para Calma Não ainda Ainda Vai Bom Mas o que mais me impactou Foi quando o camarada Disse que ele foi abduzido Eu quis que ele me dissesse Se era verdade mesmo Ele falou Fui abduzido Se você quiser Eu te prove Então me prove Só um minutinho Pronto Já fui a Marta e voltei Eu falei Já fui a Marta e voltei Então me prove Mais uma vez Só um minutinho Ele pegou a mão Botou no bolso Falou assim Saquei a areia de Marte Falei Acabou o programa Caramba Ele mostrou o fato Que realmente Eu estava duvidando dele Foi o tempo dele ir pegar a areia E já botar no bolso Tempo de luz é brincadeira Você é o que? Eu sou um alienígena Você é o que? Alienígena Repita pra mim Você é o que? Alienígena Você é um alienígena? Sim Tenho super poderes Vai que? Velocidade da luz Eu sou extremamente rápido Você tem velocidade da luz? Exatamente, João E aí você vai fazer o que agora? Vou buscar poeira de Marte Agora? Agora Agora no programa Vai Vai Pronto, João O que? Abre sua mão Faz assim Vai abrir minha mão Vai lá O que que tem? O que que é isso? Isso aqui O que que é isso aqui? De Marte pra você É a terra de Marte? Exatamente Você é um alienígena, né? Exatamente Você não é o Bruno Você não é o Bruno Não Acho que muita gente da audiência aqui Do nosso 07 Gostaria de saber Quem é o Frila, né? O Frila que é um grande Personagem aqui do programa E a gente vai revelar Pela primeira vez Vem aqui, Frila Frila vai tirar a máscara E ele vai revelar Quem ele é É uma figura Que estava sumida há muito tempo Tá aqui com a gente João Por favor Bom, é o seguinte Realmente como você falou É uma pessoa de muito prestígio Muito prestígio Uma pessoa que teve um problema sério Na sua vida pessoal Inclusive ele estava na Globo Passou um pouco É que você não sabe Ele passou pela RedeTV Chegou aí Foi pro SBT Melhor deixar pra lá É uma coisa que é deselegante falar Na vida da gente O Maurício sabe disso Quem trabalha no meio artista Sabe disso Tem altos e baixos Sim Ele passou por um momento muito difícil Sim E com a tua ajuda Retornou à RedeTV Depois de anos Aí sumido Exato Me deixou um pouco emocionado Vou te explicar porquê Claro, claro João foi até Marte agora Não, não Eu acho que você que tem que responder por você O João está conversando contigo Eu acho que sim Você tem certeza Eu acho que está na hora de o Brasil saber a verdade Você não está preocupado por sair na rua Nada? Não, mas isso aí é depois Eu acho que o público merece a verdade Tá bom Pode tirar a máscara Para, 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 para Eu acho que a gente tem que conversar primeiro com a Milka E com o Marcelo Com o Kaká João, a gente tem que... Porque não, não, a gente tem que conversar com eles Pode comprometer a emissora também Eu não me responsabe por mim Você pode fazer um negócio então? É melhor não mostrar Porque se mostrar quem é Pode acabar também É... Muita expectativa de quem poderia ser Ah, será que era aquela pessoa e não é? E aí também a crítica vem É melhor não Amanhã sai aí uma notícia Ah, espera, é a fulana E não é? Então não Desculpa, mas a gente precisa mostrar Precisa? Vamos mostrar depois do intervalo, pode ser? Pode ser, vamos para o intervalo Vamos para o intervalo Bom, voltamos do intervalo Está todo mundo querendo saber quem é o Frila Não, eu... Eu não dei Eu acho que não deve revelar Eu tiro o meu da reta Eu vou autorizar Ele vai revelar, enfim, quem ele é É uma figura... Muita criança pode ficar assustada Tem esse problema também É um grande ator Fez a nossa infância Fez a nossa vida Frila, por favor, tire a máscara Daqui a pouquinho, ainda não Depois do Uber entrevista o quadro Onde o meu cachorro entrevista a gente famosa É isso mesmo, minha senhora Você está vendo na TV aberta O meu cachorro entrevistando pessoas Chegou o momento em que eu, Uber O cachorro do Meirelles Faço as perguntas Porque pega muito mal ele fazer É uma pessoa fofinha fazendo uma pergunta Tudo bem, Bia Napolitano? Tudo bem, Uber Como é que você está? Tudo bem A primeira pergunta que eu quero fazer É você transar muito com seu marido? O que é isso, Uber? Uber, começou já bem, né? Ele é assim Indelicado? É, ele faz as perguntas que eu não consigo fazer Ele é louco Razoavelmente sim, Uber Razoavelmente sim Na coisa da internet Você já recebeu muitos nudes? Muitos Só um, na verdade Uma vez só, há muito tempo atrás Apaguei e bloqueei Mas nunca mais E esses dias, Uber Deixa eu te contar uma coisa O Paulinho recebeu a foto De um... Como é que eu posso dizer? Um... Uma vagina Um brioco Bem... O Paulinho recebeu uma foto do... Do... Toba Do Toba Toba Mas assim, ele... Mais conhecido como região anal Bem, bem focada Sim, sim Eu sei, eu cheiro alguns Não sabemos Qual que é o cheiro? Depende O Rottweiler, ele é uma coisa mais amadeirada O Chihuahua tem uma coisa ali mais ácida Um pouco mais áspera E o Shih Tzu? O Shih Tzu não tem muito cheiro Porque ele acaba comendo o próprio cocô Tirando o meu dono Com o famoso mais chato Que você já conheceu Você acredita que eu não conheci famosos chatos? Então, qual famoso mais te surpreendeu? Pode ser positivamente Bom, então todos são chatos Enquanto isso, na sala de justiça Senador Randolph, só pra lhe dizer sobre o Ed Gama Perfeitamente, presidente Ele é muito injusto comigo Ele errou no número de cigarros, presidente? Não, ele errou em tudo Olha que eu acho que o senhor ainda foi beneficiado Se você fumar 19 carteiras de Marlboro por dia Você consegue imitar o... É o presidente da CPI É o presidente da CPI Não, veja bem, senador Senador, só um minuto, só um minuto Ele também tem filho, senador Eu acho que ele foi muito injusto com você também Não apoiado, presidente Eu aqueço o timbre da minha voz É aquele mesmo Não tem diferença, ele foi perfeito Agora eu queria a opinião do senador Randolph Aí entra o Randolph Senador Nós precisamos levar a sério o que está acontecendo nessas CPI O povo brasileiro precisa de vacina no braço e comida no prato São 500 mil mortos Mas você não vai passar o vídeo não, né, presidente? Do Ed Gama, não, né? Não, não, não vou passar o vídeo, nem o Zulivre E o Randolph compartilhou ainda Eu vou autorizar Ele vai revelar, enfim, quem ele é É uma figura Muita criança pode ficar assustada Tem esse problema também É um grande ator Fez a nossa infância Fez a nossa vida Frila, por favor, tire a máscara Eu sou o Jason Ele é o Jason Lembra dele no SBT? Tá aí com a gente Bons tempos E aí, Jason, como é que está a situação? Ah, agora eu mudei de vida, né? Cansei Vi que aquilo dali não é pra mim Aquilo dali é coisa errada, Maurício Agora eu tô direito Entrei na igreja aí É isso aí, cara Bacana, irmão Obrigado, viu? Eu agradeço Eu tô apavorado até de ficar perto do cara Fiquem agora com o Desvenando Cozinhas e Raul Lemos Se exposto Ou avisa o Raul pra sumir com as facas de lá, viu? É, né? Ou Raul, tira a faca aqui Super Pop amanhã, né? É Tá certo, então Jason vai contar a história com prostituição no Super Pop Amanhã Não perca Foi mal Oferecimento Precisou de dinheiro ou vai investir? Baixe o app do Bula Uber Eats Seu pedido pontualmente delicioso Peça já Ah! E aí Tchau, tchau.